O meu nenenzinho queria sair com a mamãe dele. Tá fadigado de ficar dentro de casa. Aí ficou bravo, chorou, veio pro colo do papai dormir. Agora tá aqui com o papai. Tá cansado? Eita! Cara enfiada no sofá, bravo. Quer nadar um pouco? Parece legal. Domingão hoje, assistindo a tela. Só descansando. É, estamos quase chegando no Natal. E a arvinha já tá montada. A larvinha da mamãe. A mamãe montou pro neném. Lá fora tá menos um hoje. Domingão, dia 6 de dezembro. Às 3 da tarde. Um beijo e um abraço. 2020.